A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Congonhas é a cidade, vem aí Minha cidade de Congonhas é a mãe Hoje o povo, e agora na dormida A nosso povo, e agora de Congonhas Hoje o povo, na dormida Hoje o tabu, na nossa pessoa, na dormida De Congonhas, cantando a creche E o nosso povo, e agora na dormida O show da Rua e Ria, a mulata vem sambar É a nossa de Itabuna, a cidade encantar Sou a mulata de Congonhas e Santana E a minha cidade não me lida E o show da bateria, a mulata vem sambar A cidade de Congonhas, agora de Itabuna Sou a mulata de samba Acabe-se o agora de Itabuna Mulata famosa Hoje a cidade de Congonhas E a Santana da Greche E o povo na avenida E hoje o nosso índio Cariri Boa em Congonhas E a Santana da Greche E a cidade dos profetas E o povo na avenida Congonhas A cidade vem aí E eu que vou cantar E a cidade de Congonhas Hoje o povo E agora na avenida A nosso povo E agora de Congonhas Hoje o povo Na avenida E de Itabuna Nosso povo Na avenida De Congonhas E a Santana da Greche E o nosso povo E agora na avenida Congonhas A cidade E hoje a Cabuço É na avenida E a cidade Encantando Nosso morro Vem cantar Mão de paixão E o nosso povo Na avenida E a cidade De Congonhas Santana da Greche E a amor A nossa igreja A mulata vai pensar É a nossa de Congonhas É a Santana da Greche É o nosso morro O nosso índio O povo Acaba o seu agora É a ditabuna É o show da bateria A mulata De Samba É Congonhas De Santana Boa Grande Na avenida Comunidade E o povo Na avenida Como o seu agora De Congonhas O Alta da Comorça Hoje é Congonhas De Santana Hoje é o agrone Na avenida E hoje é encantada Congonhas De Santana Boa Grande Eu estou na avenida E a cidade De Congonhas Santana da Greche E o povo E agora Na avenida E o povo E agora Nossa Acaba se exaltar E o nosso morro De Congonhas Perganta Nova Greche E o povo E agora Na avenida Congonhas Santana Nova Greche Acaba se manda Todo o cantar E a cidade É dos profetas E o índio De Congonhas E o índio De Congonhas E a campana Boa Grande De Cantar E o índio Carumim E a cidade De Congonhas De Congonhas E o índio De Congonhas E o índio E a campana E a igreja De Agro E o índio De Congonhas É nossa cabrucura Que exalta a nossa escola de samba É a campana Boa paixão Minha cidade De profeta E o índio A batalha De Congonhas De Congonhas E hoje A Lota do Sul A Lota do Verdina A Lota do Chambá É a nossa cabrucura É a cidade De Congonhas De Congonhas De Congonhas E a cidade De Congonhas A Clota do Sul É de Congonhas A Lota do Chambá A Lota do Chambá É a nossa cabrucura É uma cidade É Good Terre E a Lota do Chambá É arangeira A súpera E a Zona do Chambá De Congonhas E a Lota do Chambá É a cidade De Congonhas O Devotiva O Doce A Lota do Chambá A Lota do Chambá É a gera race É a cidade Cidade de Congóia, minha Santana da Grécia e o povo na Avenida, e hoje o nosso índio Cariri, todo em Congóia, minha Santana do Agress, minha cidade dos profetas e o povo na Avenida, Congóia da cidade vem aí, hoje me vou cantar, minha cidade de Congóia, de Congóia, minha Santana da Grécia e o nosso povo e agora na Avenida, Congóia da cidade e hoje a caboclo é na Avenida, e a cidade encantando, nosso povo e vou cantar, mal de paixão, do nosso povo na Avenida, minha cidade de Congóia, Santana do Agress, minha amor, uma mulher, a mulata vai testar, a dança de Congóia, na Santana do Agress, o nosso ladinho, o nosso e o povo, a caboclo agora é de caboma, é o show da bateria, a mulata do agress, essa lama de samba, é o showing assim, grande da putina, mal de paixão, mar de paixão, do nosso llei, pra quem vai leper o show da congregação, doanh黃ô da glória paga, hoje é Congóia da Santana, hoje o猪暑il na Avenida, e hoje encantada, Congóia da Santana do Agreste, e o povo na Avenida, e a cidade de Cogonha, Santana do Agreste, e o povo de Ágora na Avenida, e o povo de Ágora na Avenida, e o povo de Ágora na Avenida. Cogonha, Santana do Agreste, e a cidade de Cogonha, Santana do Agreste, e o povo de Ágora na Avenida, 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 e o povo de Ágora na Avenida Congonhas, na Santa Maria Glória do Abraão, e hoje a nossa Cabo Sul, exalta a nossa escola de samba, minha paixão, minha cidade dos profetas, o patrimônio da humanidade, e hoje a cidade de Congonhas, vamos lá para o samba, para a nossa Cabo Sul, na cidade de Congonhas, de Congonhas, sua Cabo Sul, na cidade de Congonhas, a Cabo Sul é a de Itabu, Samba Maria, é o show da bateria, vamos lá para o samba, é a nossa Cabo Sul, exalta a nossa grande comunidade, e agora a de Itabu, sua Cabo Sul é a da cidade de Congonhas, vamos lá para o samba, é a nossa de Itabu, na cidade de Congonhas, agora de Itabu, na cidade de Congonhas, agora de Itabu, na minha cidade não me lida, é o show da bateria, vamos lá para o samba, a cidade de Congonhas, agora de Itabu, na cidade de Congonhas, a Cabo Sul, agora de Itabu, na cidade de Congonhas, de Congonhas, a Cabo Sul, agora de Itabu, na cidade de Congonhas, a Cabo Sul, na cidade de Congonhas, Vamos lá.